Olá, gente! Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Estou aparecendo aqui com essa cara, cabelo sujo, precisando lavar e tudo, mas é por uma boa causa. Hoje é sexta-feira, tô terminando de trabalhar aqui e vou mandar um e-mail e vou sair. Hoje eu vou ao salão. Sim, finalmente criei coragem e tive a audácia de conseguir marcar um salão pra mim. Hoje, sexta-feira de tarde, então vou sair um pouquinho mais cedo do trabalho, terminar o trabalho um pouquinho mais cedo e vou lá. Vou fazer umas mechas hoje no meu cabelo. Nossa, a última vez que eu fui no salão foi no Brasil pra cortar, nem pintar eu pintei. Então, eu tava querendo deixar os brancos e tudo, mas não sei, eu acho que o meu cabelo fica melhor, um pouco mais iluminado, assim, não quero fazer uma mudança drástica, não. Primeiro eu vou querer cortar um pouquinho das pontas e vou fazer umas mechas assim, pra iluminar. Meu cabelo tá bem quebrado, acho que do estresse, da mudança, corona, não sei o que, eu perdi bastante cabelo. E tem muito cabelo novo, assim, ó, esses cabelos assim, sabe? Eu tenho bastante. Estou com bastante agora. E bastante cabelo branco também. Quer dizer, bastante não, né? Assim, tem uns fios, uns fiapo aqui, mas é mais do que é o normal, assim, né? Acho que eu nunca tive tantos fios, assim, brancos. Mas tudo bem, isso aí é o de menos. Então, dei só uma, a parada aqui no rosto pra poder sair. É, vou num salão normal, não vou nem, não sei nem o que que eu vou conseguir filmar lá, porque aqui, assim, não é muito comum, assim, né? Ficar filmando nos lugares e tal. Então, não sei, assim, não acho que eu vou ficar, vou filmar tudo e tal. Mas, é um salão aqui perto de casa, um salão normal, que eu já fui uma vez. E, assim, eu não sou, assim, tão maior fã, não sou tão fã dos salões de beleza aqui da Suíça, não. Porque, primeiro, eu acho que eles não são muito acostumados com cabelos mais ondulados, assim, feito o meu. Esse aqui é meu cabelo normal, cabelo mais encaracolado. E, é, não sei, assim, nunca fui, assim, eu já fui algumas vezes nesse salão, inclusive esse que eu vou hoje, eu já fui, já fiz também mecha lá. E não foi, assim, ó, amei, vou voltar, assim, mês que vem. Não é nunca, assim, uma coisa que eu ame, assim, totalmente, 100%, né? Assim, que eu diga, ah, vou voltar nesse salão. Já teve um salão que eu fui com uma amiga e fazia mecha lá, que eu gostava e tal. Mas, ela teve filho, a cabeleireira teve filho e depois ela sempre tava com pressa, enfim, nunca dava certo. E não era, assim, também, aquele, ó, o salão. Eu ia mais porque, né, já conhecia e a gente, eu sempre marcava com essa amiga de a gente ir junto e tal. Mas, enfim, hoje eu vou nesse salão aqui perto, aqui de casa. E vou mostrar, nunca mostrei essas coisas aqui de transformação, assim, de cabelo no canal. Então, vou mostrar. Então, vou, é, pintar, né, fazer as mechas e aí vou lavar e fazer uma escova. E eles não sabem escovar direito o cabelo, assim, eles só secam, assim, com secador. Às vezes eu saio, assim, sabe, o cabelo todo assanhado. Então, vamos ver como é que vai ser hoje e aí vocês vão acompanhar comigo. Vou ver o que é que eu vou filmar, mas aí o que eu consegui filmar, vocês veem. O cabelo está horroroso. Acabei de falar aqui com ela como é que eu quero. Vamos ver se dá certo. Olha como ficou, gente. Endurei. Amei. Ficou muito legal. Agora eu tenho que ir pagar. Gente, eu amei. Adorei. Adorei mesmo. Só a escova que não ficou muito bom, porque eles não sabem escovar cabelo encaracolado, né? Tô vindo aqui tirar dinheiro, porque eles só tão aceitando dinheiro e não cartão. Tô tentando tirar dinheiro pra ir pagar, nem paguei ainda. Olha, dá pra ver. Amei. Adorei. Depois eu filmo mais em casa, com calma. Saí do salão, vim direto pegar o Ed, né? Ed, na escola. É. E agora, a partir de agora, o Ed já tá de férias. Férias da... Primavera, não. Do outono. Eu já tô agora, nessa hora de férias. Hã? Eu já tô agora, nessa hora de férias. Férias do outono. Olha lá o outono chegando. As árvores ficando marrom, ó. Mas hoje tá um dia lindo. Olha lá, o outono chegando, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é outono chegando. Olha como já tem folha no chão. Ali tem bastante, ó. Já tem folha no chão. Como é? Então, hoje, pra comemorar o início das férias do Ed, a gente vai direto na sorveteria, né, Ed? Hoje, excepcionalmente... Normalmente, eu pego o Ed na escola, a gente vai pra casa, faço janta, né, Ed? A gente janta e tal, mas hoje tá sol. Tá terminando esse tempo, ó. Depois, quando voltar pro... Depois do Haps Férias, quando eu pegar você na escola, não vai tá mais sol, assim. A gente não vai mais poder tomar sorvete. E já vai tá frio. Não vai dar pra tomar sorvete mais. Ninguém vai aguentar. Então, hoje é o último dia que eu pego você na escola e a gente tomar sorvete. Aqui é onde a gente mora. Depois a gente já vai voltar na nova casa. Olha lá nosso sorvete. Yogurte amarena e o do Ed? Morango. Ed, Ed. Tá bom? Uhum. Quando a Suíça tá assim, aparece um... Agora a mulher tá bem na frente. A menina andando de cavalo, ó. Bem ali. Já chegamos em casa. Fomos no mercado depois do sorvete. E aí, agora já chegamos. Já lavamos a mão. Aí, agora que eu tô vendo direito como é que ficou o cabelo. Olha só. Na luz, ó. Ainda dá pra ver que tem um fio branco aqui, rebelde. Mais de um, né? Que não foi. Ah, ele tá focando aqui. Aqui, ó. Um fio branco rebelde que não foi coberto. Mas eu gostei, gente, ó. Na luz dá pra ver bem, né? Como ele tá iluminado, ó. O reflexo, tá vendo? E as mechas bem, super bem feitas. Gostei muito, ó. Olha só. Parece que deu uma clareada nele todo, assim, né? Porque as mechas foram bem fininhas. Eu não queria que ficasse aquele efeito zebra, sabe? Assim, uma mecha grossa, assim. Aqui, claro. Aqui, escuro. Aqui, claro. Aqui, escuro. Então, olhando assim, parece que é uma cor só. Mas é mecha. E aí, não tá tão claro mesmo. Porque, né? Tem ainda as mechas claras alternadas com... As mechas escuras, na verdade, são... Não é mecha, né? É o meu cabelo natural. Então, ó. Como é que fica? Aqui ainda tá bem claro o que ela passou aqui. Ai, mas eu gosto do meu cabelo, assim, mais claro. Gosto mesmo, gostei. Deixa eu ver agora aqui desse lado. Esse lado aqui tá mais judiado, ó. Esse lado aqui eu sempre tive menos cabelo, porque eu reparto aqui, né? Aí vem menos cabelo pra cá. Mas, ó, dá pra ver. Tá vendo como tá? Pera aí. Ó, as mechas. Gostei, gostei muito. Ai, adorei. Acho que combina comigo, assim. Não aquela coisa muito clara, né? Mas, assim, quando você vê, também não tá tão escuro, né? Que apaga, assim, como tava antes. Enfim, eu gostei. Não fiz por causa dos cabelos brancos, não. Esses cabelos brancos, assim, hein? Só uns fiapos. Só uns fiz, assim, um outro. Nem me incomoda muito. Eu fiz mais porque eu não tava, assim, mais... Sei lá, eu gosto mais do meu cabelo, assim, mais claro. Só que dá tanto trabalho, né? Só que eu já tava tendo trabalho. Colocando um... Eu tô usando um... Esse aqui, ó. Um negócio pra um... Antiqueda. Que é esse aqui da Kerastase, ó. Nem mostrei, né? É esse aqui que já usei outras vezes. Cuidado intenso, antiqueda. São essas ampolas, assim, que a gente bota no couro cabeludo. Mas... E aí ajuda, assim, na queda e tudo. Mas meu cabelo sempre foi fino, sempre foi pouco. Então, acho que, assim, com o estresse da pandemia, da mudança e tudo, caiu. Mas não tá nada, assim, de outro mundo, assim. Acho que tá normal. Então, assim, pelo fato de química estragar o cabelo e tudo, acho que não... Acho que pra mim não influenciou, não, na decisão, sabe? Era mais que eu tava querendo mudar mesmo. Sempre quando eu fico muito tempo com o cabelo escuro, depois eu dou uma clareada. Então é isso. Gostei. Me digam aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram. comentem aí, deixem um like no vídeo. E você, Edna, filha? Agora você tá de férias, hein? Mais férias. É muitas férias. O que você tá fazendo? Vamos tomar um banho, né? Tá todo suado. Eu quero desenhar um pouquinho. Desenhar um pouquinho? Então vamos abrir um pouquinho aqui a janela, né? Vou desenhar um leão. Hum? Vai desenhar esse aí? Uhum. Tá bom. Tirar aqui a coxa. Agora eu vou ver de diferentes maneiras meu cabelo, ó. Assim, na iluminação natural. Lá de fora. Olha como tá. Tá vendo como tá bem natural? Aí aqui tem esses fios brancos, né? Que ainda ficaram, mas não tem problema não. Aí aqui embaixo da luz, né? Que fica bem iluminado. Acho que até quem não tem cabelo pintado aparece iluminado assim embaixo da luz. E assim um pouco mais no escuro. Ó, também tá bom, né? Ah! Ó, eu vim aqui na sala que tem a luz do sol agora aqui. Olha como tá legal. Mas sem parecer muito isso aqui porque é uma realidade. Não, minha filha. Agora eu estando roupa aqui dentro de casa. Isso aqui eu lavei ontem. Vou tirar agora. Mas deve tá seco. Vou tirar aqui. Aí, ó. A iluminada. Ai, gostei tanto. Gostei muito, minha gente. Bom, hoje tá fazendo um dia de sol. Os últimos dias de sol. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas agora é de verdade. Porque semana que vem que o Ed tá de férias vai começar as chuvas. Acho que é a partir da quarta ou da quinta. Que é, obviamente, né? A partir do dia que eu tô de férias. Porque ainda eu trabalho na segunda e na terça. E o Ed fica em casa. E eu só vou sair pro meu curso. Aí vem a avó, a outra avó ficar com ele pra poder ir pro meu curso só. Aí pronto. É isso, minha gente. Hoje é sexta-feira. Estamos começando. Terminando a semana. Última semana de escola do Ed. Aí o Ed tem três semanas, né? Três semanas de férias. Eu até falei no Instagram como é que eu vou me organizar dessa vez. Porque, né? O Ed tem treze semanas de férias por ano na escola. E eu só tenho cinco semanas. Todo mundo que trabalha só tem no máximo cinco semanas, né? A não ser que seja, sei lá, um bônus ou alguma coisa. No próximo ano, que eu vou fazer sete anos de empresa, eu ganho mais uma semana de férias. Mas até lá são cinco semanas. Então, é... Eu tenho que me organizar. Eu falei isso no Instagram, né? Como é que eu me organizo e tudo. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá. Arroba. Ela é americana. Underline liana. E aí eu falei lá. Como é que eu me organizo, né? Assim, a gente vai se virando. Esse ano... Ed não foi nem uma vez pra ilha de férias. Que é tipo a colônia de férias. O ano passado ele foi em... Na primavera. E aí minha mãe tava aqui, né? No verão. Ficou com ele no verão. As férias... Cinco semanas de férias de verão. E aí eu trabalhei. Tirei só alguns dias de hora extra. Esse ano a gente não tá podendo fazer hora extra por causa do corona. Então tá tudo contenção de despesas, né? E tal. Porque aí normalmente com as horas extras eu tenho mais tempo livre. Mais horas... Mais dias de férias, assim. Entre aspas, né? Eu compenso tirando o dia livre. As horas a mais que eu trabalho nos outros dias. Mas esse ano não tem. Então tem, né? Esse ponto negativo. Mas compensação eu tô trabalhando de casa. Então eu posso tá trabalhando e o Ed fica aqui brincando, né? Só que assim, depois de dois dias, mais ou menos, ele já fica entediado, né? Se ele ficar sozinho aqui brincando. Então aí é normalmente quando eu organizo alguma coisa. Ou eu tiro o livre. Ou ele vai brincar na casa de alguém. Ou... sei lá. Ou ele vai pra colônia de férias. Ou fica... enfim. Pra eu poder me concentrar no trabalho. Então eu me organizei pra equilibrar, assim, algumas coisas nessas férias do outono. E eu também vou tirar férias, né? Eu tiro uma semana e meia de férias. E aí os outros dias a gente se vira aqui. Eu vou cobrir de um jeito ou de outro. E trabalhar de casa. Mas ele vai um dia na colônia de férias. Então é isso. Era pra eu ter terminado esse vídeo antes, né? Quando eu tava ainda com a cara... Agora eu tô com a cara lavada. Mas é assim mesmo. Ó, já ajeitei tudo aqui. Tirei a roupa. Guardei tudo. Umas coisas ali que tão pra passar ainda. Ele tá tomando banho. Ó, sem maquiagem. É... Então, gente. Era mais pra falar isso. Sim. Aí eu ia falar quanto custou, né? O salão hoje. Olha. Nesse salão que eu fui... Lembrando que, assim, né? O preço de salão aqui na Suíça não é barato. E quanto, assim... Mais no centro. Assim, um lugar mais, né? Mais fashion e tal. Mais central e tudo mais. Vai ser mais caro. Mas aqui, nesse salão que eu fui... É... Foi... Era... Era mecha, escova. Mecha, lavagem, escova e corte. Era 155 francos. Então eu paguei 160, né? Ainda dei uma gorjeta. E pronto. Foi isso. E foi bom o preço, eu acho. Assim, normalmente é isso mesmo que a gente paga aqui. E corte de criança lá é 23 pro Ed. Eu sei porque o Ed tá precisando. Acho que eu vou levar ele também depois. Então é isso, minha gente. Tá certo? Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque era mais pra mostrar meu cabelo novo. E pra falar, né? Dessa mudança agora da pausa, né? Mais uma... Mais umas férias aqui. Mais uma pausa na escola. O Ed tem... Eu já falei isso em outros vídeos. Mas ele tem... A cada troca de estação, ele tem férias. Então, a Maria, muitas férias. E temos muito a fazer, né? Agora também nessas férias. Vamos, ó. Tá adiantada nisso aqui. Porque tá chegando. Falta um pouquinho mais de um mês agora. Viu, gente? Então é isso. Eu tenho alguns passeios, assim, programados. Se o tempo colaborar. Porque agora, né? Troca de... Troca de estação chove bastante. Então, não sei se o tempo vai colaborar. Mas se colaborar, eu tenho alguns passeios, assim, programados. Quando eu tiver de férias. E aí eu tento fazer vídeo. E mostro aqui pra vocês. Tá certo? Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Sem mais delongas. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.